GOLAÇO! 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 PEDRO, PEÇA DE DESCULPA! Real Madrid não será um lunino, será Courtois? Carvajal, Militão, Alaba e Mandi. Depois... 4-3-3, um 4-4-2, mas como loseiro, João Meney mais atrás, Camarillo em meio esquerdo, V poverty, meio direito e um Bellingham no apoio aos dois astros. 8 jogadores permitem criar combinações de todas as cores para o Real Madrid. Bélican, Camavilla, Grosso, Modric, Joao Méni, estão seguindo o Champions Tour aqui em Dallas, no AT&T. Esta é a primeira tentativa do Real para as mãos de Mark Castegen. Guarda-redes do Barcelona, como o Pedro Henrique já referiu a receber a bola. Real Madrid para o ataque, já está na área do Barcelona. Puxa para pé direito, ponto a tirar ali. Na direção de Godogana, está o ex-jogador do City, adaptar ao cruzamento de Alex Valdea. Não chega ninguém para o remédio, sai agora! Pula na trava! Saiu bomba para o parto do Barcelona! A bomba bateu na trava da baliza de Courtois, terá tirado tinta à baliza de Arendt pelo 1º grande final do Barça. O remate de Jordián, agora o Romeu, a mania o destelarante. Aquecimento a sair, já estava ali a tentar bater de pé esquerdo o Rodrigo, já estava a ajeitar-se para isso, mas depois o remate a sair de longe por intermédio de Federico Valverde. Cá está, número 15. Falaste há pouco do Guardiola, dos tempos do Guardiola. Atenção, má reposição da Ter Staggart. É que está, de jogo de Bellingham. Ainda é o Romeu Inglês. Caste-se ali a tentada, depois sem espaço. Nem gostar para Vinícius Júnior. Grande jogo. Rodrigo Mendes. Rodrigo, cá está, Vinícius Júnior, desmarcar-se. Rodrigo, saco de fora. São jogos particulares, mas são jogos já muito perto da competição e com rivalidade. Bola metida na frente, na direcção de TVL. Já havia a indicação do auxiliar do árbitro, Helen Chapman. E livre então para o Real Madrid. Para já é um jogo, obviamente, e pelo nível que as equipes... Bola metida na frente, vai ele, Jude Bellingham, quer mais um. Podia ter tentado o remate. Quem se encostar na direção de Rodrigo. Bola fica ainda no Inglês. Agora é Rodrigo. E acaba a bola por sair perante a presença de Júlio Júnior. Jogo no clube médico. Centro tirado, Alex Valdez. Sai o cabecemento, atenção e da Messi com o Dogan. Andava ali também o Pedri, depois... Está Pedri, boa recepção, vai lá Militão, vai com tudo para cima. Bem jogado. Bate com o bolo! Dembélé, bola na rede, está feito o primeiro do clássico. Osman Trombele! 1-0 para o Barcelona! Agora vejo o francês! E o que lhes mete? É muito bem jogado, o livro. Veja a bola a entrar, o Pedro está completamente sozinho hoje. Cada vez mais, depois não mete ninguém a entrar a dar. E vamos ver o Pedro completamente sozinho. Vem a bola novamente para o francês. Entrosamente tirado. Vai sair. Tirou, rematou ali. Estava fácil de bola, Alex Valdez. Estava fácil demais e eu valia a hesitação da bola para o Lewandowski. Vem a bola para Valverde. Sinto o tiro. Sonhou! Penalti. E é penalti, diz o árbitro. O árbitro é considerado a grande maldade e a loucura. Pelo menos aponta para isso. O jogo contém não concorda. Agora são os adeptos ali ao Madrid com uma loucura. Vimos o Bell Liga, mas tentar chegar não consegue. Mas pode ter a custa falta de bola e está com o braço. Pode sair, pode sair o empate. Vamos ver, Vini! Sem na trave, Vini Júnior! Está cheia a baliza. E nós a falarmos da responsabilidade que ele tinha a partir de agora. Estava aí na primeira linha para meter os grandes palidades. Fez o mais difícil. Acerta na torre da baliza da Ter Stegen. É, acontecem todos. Acontecem as melhores. A bola vai sair para o lateral. Bem jogado outra vez. Mas é bem jogado. O Lewandowski aqui tinha que atacar aquele espaço. Porque o resto não dá para ficar sem para fazer contenção. Porque eles chutam. E outra vez, susto. Alaba a cruzar e depois o Berlingme. Preocupado e vem o livre para o Real Madrid. Bola batida! Enorme! Voando para a bola! Seca o da Luba e atirou. Quem o pressiona? Parecia que estava... Como o Pedro Henrique se preferiu. O Real que já teve oportunidades para poder chegar. 1-0. O Real Madrid já teve oportunidade para empatar. 8 minutos. Aí vem entre Pelé. Obrigado. E a saída do Couto. Ah! Se a bola vai fora! E agora tudo muito bem pensado. Ou seja, o Real Madrid está a pressionar na área do Barcelona com 3. Os médios sobem também. O que é que o Barcelona fez? O Langlo estava... O plato de elegância. Caráter. Ah! Tem um grande já marcado. Está ainda Jude Bellinger. Aqui vários resultados. E o gol não! Bateu dentro. Bate dentro. E ainda mexe! Confusão! E dá canto para o Real Madrid. Sinceramente, fiquem com dúvidas. Se na primeira, ela bate e sai para fora. Lá vai chegando o Bandi. Não tem que roubar bola. Mas faz o passo para... Tempele! Não consegue marcar. Que assistência fez o jogador do Real Madrid. E está. E agora... Aqui é seu. Está Quintilho, João. E aí, que defeito da Feia. E agora é confusão. O árbitro tenta ali... Organizar aquela reunião. Veia! Não é para tanto. É um cartão, mano. O árbitro... Muito bom jogador. Alan Chapman. Mais uma grande oportunidade. E por isso entraram o Eric Garcia. E o Sérgio Roberto. 38 anos e 10 meses. Ah! Do ataque do Real Madrid. Vini Júnior. Grande lance. Clean solo ali no jogador do Barcelona. Ainda. Com o espaço. Chega o passe. Lewandowski. Não sai à primeira. Lewandowski fez um movimento para dentro. E trouxe a linha difícil. Vini Júnior. Rebate-se a Davini. É a figura de Ter Stegen. É o Militrão que aparece ali. O acusamento é bom. Mas depois é o Ronaldo que vai ali estrovar. A bola subiu. Tira muito mais. Já não dá problema. É. E aí vem. Pai, pá. Tenho bem aos jogadores que tenho. E é por aí que eu vou. Também não são maus. Chega mais à frente do que o Bellingham. Modric. Sair aqui. Mas a bola para as mãos de Ter Stegen. Só que isto é o De Bele. Cá está. De Bele com Fran Garcia. Saiu. Para Rodrigo. Está a defender bem. Linha difícil. Bomba. E outra vez. Tem sido assim. Olha. Pode fazer pontaria aos postes. Balbuchas. Suameni. Atenção que é de livre. Que vai tentar bater ali Rodrigo. Bola. Saída. Entregado. Suameni. Cá vai disto. Carvajal. Acelerado. Lá vem Rodrigo. Cruzamento. Vinícius Júnior. Embrulha-se ali com o jogador do lance. Já vai embalado. E quando está embalado é um problema. Tira um do caminho. Bateu. Passou perto. É impressionante. O que joga e corre. Este rapaz tem sempre. Tem feito espaço. Solta novo. Ganhou. Ganhou o Barcelona. Bate. Golaço. Fermin López. Barça, Barça, Barça. Que bomba do Fermin. Saída em falso do Real Madrid. E o Fermin aproveitou. E calma é disto. Já que estava sozinho de jogar. Mais um passo do Barcelona. Pode ser mais um golo. Já passou. Vai ser. Vai ser. É gol. Barça. Prende-se. Sorriso da orelha. Orelha. O treinador de Xavi Hernández. Junto do Real Madrid. Essas para vão ficar amanhã. Eu? Tchau! torrentes... Eudo 17, porfam. mas eu, utilities. Eudsman stole in fornoverão aspas, Legenda por Sônia Ruberti